Esse é o som que é bicha pra praticar antiga, sei que o canal é bom Tomei ameta o som, que é som de ladrão Tomei, toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma na xereca, na xereca da chuma Toma na xereca, na xereca da chuma Toma na xereca, na xereca da chuma Toma 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 Tom Com a na xereca vai chumar Com a na xereca vai chumar Com a na xereca vai chumar